Ok, amigos, esse é o único jogo de One Piece que tem essa Leopard na sua forma final. Realmente, eu fiquei muito feliz com o resultado dessa Leopard. E também eu vou desabafar uma coisa aqui no começo do vídeo que eu tenho que conversar com vocês de uma coisa muito desagradável que aconteceu aí no último vídeo, tá? Então, deixa o like de vocês aí embaixo e vamos para o vídeo. Olá, amigos, vocês são... São bem engraçadinhas, né? Bem engraçadinhas. No último vídeo que eu postei aí falando que eu cortei o cabelo, né? O primeiro comentário que me aparece aqui é de um tal... Teteco Show, e eu conheço esse cara, tá? Ele é uma pessoa bem próxima de mim e esse cara realmente me deu uma zoada aí. Mas não tem problema não, né? O cara teve 265 curtidas no comentário e falou que eu estou parecendo o Tiririca. Coloca o Tiririca do meu lado aí para ver se parece, né? Mentira, porque agora, como vocês estão vendo, eu mudei até o meu penteado. Porque eu juro para vocês, eu chorei no banho quando eu ouvi esse comentário. Cara, eu chorei muito, né? Ah, claro que não, né, gente? Claro que não. Ou sim. Não sei, gente. Vocês nunca vão saber o quanto eu chorei. Ah, mas o outro aqui foi até que tranquilo, né? Se você for ver, ele falou... Tá parecendo o Lord Fire Quad do Shrek. Legal, coloca o Lord Fire Quad do Shrek aqui do meu lado para ver se tá igual. É, tá quase igual. Não, agora ficou melhor o penteado, não ficou, gente? Passei um creme, penteei para o lado. Joguei para trás da orelha o cabelo aqui. O que vocês acharam? Ficou melhor agora? Agora, vocês vão me comparar com quem? Eu tô parecendo com quem? Comenta aí agora com quem eu tô parecendo. Mas teve até aqui uns comentários legais. Tá com a vibe de surfista. É, ele falou que minha esposa pode abrir um salão. Ela cortou de qualquer jeito, gente. Só para vocês terem uma ideia, ela só meteu os cortinhos e acabou. Tipo, ela nem é cabeleireira. É uma coisa muito louca. Agora, teve um comentário aqui que foi... Que foi... Que foi... Eu fiquei até... Falei, caramba. Eu fiquei até interessado. É, o cara falou assim, ó... Tá parecendo o Bey Sola. Porra, cara. Porra, cara. Que isso, cara. Peguei o Bey Sola aí. Aí eu chorei. Aí foi a hora que eu chorei, né? Que tomei um comprimido ali e fui dormir. Porque, pelo amor de Deus, cara. Que isso. Mas teve gente que gostou, né? Que falou que foi muito lindo, que ficou bonito o corte, né? E, galera, o mais legal de tudo isso é ver as opiniões diversas, né? Porque, realmente, quando eu arrumei o cabelo, quando eu gravei o vídeo, ficou realmente engraçado. Depois eu vi, a minha esposa até deu risada e falou, ó, você devia ter arrumado melhor, ter colocado o cabelo atrás da orelha. Aí eu pensei, por que não fazer penteados diferentes em cada vídeo, né? Porque o meu cabelo dá pra fazer muitas coisas. Mas o foco do vídeo não é esse, né? Teve gente que falou que é estranho, mas... Falou que eu tô parecendo homens dos anos 80. Só que o foco não é esse, gente. O foco é que tem um joguinho aqui. Olha o que eu tô aqui, galera. É esse joguinho maravilhoso, que é um jogo aqui clássico de One Piece, né? Que vocês estão vendo aí. Eu tenho o Chainsaw Man aqui e não tenho só isso, tá? Eu tenho muitas coisas diferenciadas aqui. Cadê? Isso aqui seria o quê? Eu nem sei o que é isso aqui. Ah, olha o que temos aqui, gente, também, ó. Ó, cadê? Transforma aí. Vamos ver. Olha o que temos aqui. O Gear 5. Só que o foco desse vídeo é a gente pegar a nova Leopard V3. Isso mesmo, é a única Leopard que eu vi aqui no Roblox que é realmente despertada, que tem aquela nuvinha preta, né? Dos últimos episódios de One Piece que saiu aí, do Robin Loot, com ela despertada, cara. E tem uma ilha aqui que a gente pode ir pra gente tentar gerar essa fruta e tentar despertar. Tem um jeito de despertar ela e eu vou tentar fazer o jeito. Dá pra comprar com Robux, mas eu queria muito poder despertar ela bonitinha, né? Eu acho que mudou muito o nome das ilhas aqui, né? Cadê? Ah, eu acho que é aquela ilha ali que eu tenho que ir pra gerar fruta, né? Então, como que sai voando aqui? Eu tenho voo da Lunarian também, né? Vamos lá. Ah, não, mentira. Eu vou ter que ativar o Snake Man, na verdade. Vamos transformar aqui e vamos pegar o Snake Man, que também é um novo o Snake Man. Olha como que é. Esse aqui, ele além de estar muito forte, ele tá muito bonito, né, gente? Olha isso aqui. Cara, isso aqui tá muito lindo, na moral, velho. Vale muito a pena ver. A gente vai testar tudo aqui pra quem nunca viu. Só que o meu objetivo é sair voando com esse bicho. Cadê? Ué. Ah, não, não é esse que voa. O que voa é o Balsyman. Cadê? Vamos ativar o Balsyman. Cara, tem três transformações diferentes nessa Rubber Fruit, cara. É maravilhoso. Olha isso. Olha esse Balsyman, gente. Cara, moleque. É fortíssimo, lindíssimo, hein? Então, ok. Vamos voar pra outra ilha. Essa aqui voa. É, essa aqui voa. E voa rápido, hein? Ó, apertei, cara. Ó, olha como voa rápido, hein? E é aqui mesmo, em Logital, parece que tem uma raid que a gente faz pra poder despertar aqui a Leopard, ó. Aqui mesmo, nessa ilha, né? Pelo que eu sei, eu acho que não é exatamente aqui. Porém, foi sem querer isso aqui. Ok. Ai, não, 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 não. Tudo errado, tudo errado. Tá dando tudo errado aqui. Deixa eu destransformar. Ok. Nossa, eu tô correndo muito agora. Ah, que eu tô de Shinsalman. Ok, ó. Eu tenho gemas. Quanto que é? As gemas aqui, quanto que custa? Ó, tem vários... Nossa, tem como remover o Awake do negócio? Peraí, aonde que gira aqui? Eu acho que é aqui que gira, né? Deixa eu ver. 25 milhões pra girar? Nossa. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, eu tô pobre, mano. Eu tinha que dar uma farmada, né? Cadê a Leopard? Nossa, tem várias frutas aqui diferentes, hein? Eu devia conseguir pegar. Ó, Leopard. Tá, vamos dar 12 giros. Ice, Fire... Ah, mano. Eu não peguei... Eu gastei toda a minha grana, não peguei nada. Eu tenho que farmar, né? Eu tenho que ficar mais forte. Caramba, cara. Eu não peguei uma Leopard. Eu vou perguntar. Alguém tem Leopard aí? Será que alguém tem, cara? O que eu tenho de fruta aqui? Deixa eu ver. Ó, eu tenho inventário cheio. Eu tenho Venom aqui. Venom. Pô, será que o cara vai me arrumar? Ó, eu tenho a Lunarian também. Eu vou da Lunarian aqui, gente. Vou perguntar se ele pode me arrumar. Vamos ver? Eu vou perguntar na caluda assim mesmo. Será que ele pode me arrumar, Leopard? Não tem trade aqui? Tô na nova Alabasta. Ele falou que pode me arrumar. Ele é muito humilde. Como... Cara, você é muito gente boa lá. A new Alabasta. Vamos ver onde fica. Legal. Eles colocaram agora um negócio no Island Trek, né, mano? Olha que belezura, hein? Então, vou tentar usar o Lunarian Flight aqui pra ver. Olha só. New Alabasta. Cadê ele? Vamos ver. Ah, tá aqui, ó. Beleza. O Island Trek já me levou pra cá. Ó. Cheguei aqui. Será que ele me dá? O que será que eu tenho que fazer? Eu nem lembro como joga. Vou aprender, reaprender, gente. Eu jogava muito esse jogo. Eu farmava muito. Opa. Recebi uma Trade Request. Vamos ver. Onde que vê? Ah, no menu, né? Aqui, ó. Ah, eu tenho uma Gamepad de teleporte aqui. Vamos perguntar. Eu vou aceitar. Se ele quiser aceitar. Ó, ele falou. Você não posta a OPG. Tem nove meses. Caramba, mano. É. Nove meses que eu não posto joguinho, hein? É, ele falou pra mandar um salve no vídeo. Beleza, eu mando um salve. Olha aí. Um salve pra quem? Pô. O nome dele? O Jão. Ele falou pra mandar um salve pro Jão. Eu vou filmar você aqui depois da Trade. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui, cara? Ele falou que o nome dele é Jão. Beleza, Jão. Beleza, Jão. Valeu. Cara, valeu, cara. Ô, esse teleporte aqui, eu posso sair teleportando pras ilhas? Ô, mano. Eu vou comer, hein? Caramba, mano. Comprei, véi. Nossa. Olha, eu posso teleportar pra qualquer ilhazinha, mano. Que beleza. Então, é o Jão Caj... É, ele não tem... Nossa, eu tenho bem mais balde que ele. Só que ele tá manjando do jogo bem mais que eu, cara. Eu farmei... Ele farmou bem menos que eu, pelo jeito, né? Ok. Agora... É, o cara... Tem um cara falando que tá vindo pra cá pra receber um salve. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu entender o que tá acontecendo agora. Porque eu posso teleportar pra ele o que eu quiser. Eu posso ir pra Sky, por exemplo, ó. Nossa, eu posso ir pra Sky. Posso ir mais pra onde também? Ó, teleporte island é onde? Nossa, é nas dungeons. Olha o tanto de dungeons que tem aqui. Tem dungeon de leoparde. E parece que a gente tem que fazer uma dungeon da marinha e dropar um ship. Se eu não me engano. Na raid dos marinheiros aqui, ó. Cadê? Cadê? Mano, tem muita raid aqui, ó. É nessa raid aqui que eu tenho que ir e farmar um tal de um ship. Um tal de ship de autoridade. Como se fosse aquele... Aquela parada dos serafins, né? Pô, agora eu tenho que comer essa leoparde. Eu acho que é o mais importante. Bem que eu vou tirar minha Huber, né, cara? Então seria melhor eu tentar pegar esse ship da autoridade. Vamos ver se eu sou forte o suficiente pra fazer essa raid aqui. Vamos entrar e ver se eu tô forte. Eu vou ficar aqui de boa, né? Ele pediu pra eu ir pra Ilha da Neve, o maninho, cara. Eu vou lá, velho. Eu não consigo. Minha consciência não deixa ir direto aqui. Aí sei lá onde eu coloquei ela. Nossa, dá pra ver as raids lá do outro lado. Eu tava do lado dele, nem viu? Ok, gente. Eu não consegui achar nada a respeito aqui de como despertar. Mas, pelo jeito, a gente tem que conseguir uma tal de autoridade ship. Acho que depois que a gente come aqui a fruta, pra gente conseguir abrir o despertar, a gente vai ter que conseguir essa parada aí. Porém, eu não tenho certeza de nada, tá, galera? Então, não me julguem porque faz muito tempo que eu não jogo. Eu pretendo voltar a jogar esse jogo porque eu sei que tem muita coisa dentro desse joguinho aqui que dá pra pegar, principalmente a fruta dos Goroseis. Tem também a fruta da canção, né? Tem todas essas paradas aí que eu queria pegar nesse jogo. Mas, primeiro, eu vou ter que me fortalecer muito pra poder ter essas coisas. Esse jogo, com certeza, tem muitas coisas interessantes aqui. Ó, primeiro, eu vou entrar de Huber Fruit mesmo porque é a fruta mais forte que eu tenho de longe aqui. Então, deixa eu achar aqui a Marina. É, na Marina aqui, gente. Parece que não é difícil, que nem aparece nada aqui. Então, eu acho que se eu entrar de Huber Fruit aqui, ele multiplica muito o meu poder, né? Então, eu vou ficar aqui dentro. Vamos ver se só de ficar aqui a gente já consegue entrar aqui na Raid, né? Ok, eu entrei na Raid e eu acho que a gente tem que ficar tentando derrotar esse bicho até dropar o chip de autoridade. Tomara que não seja muito difícil. Não tem uma cara de que é difícil aqui. Eu acho que de Huber a gente vai conseguir bem. Vamos lá, é Gear 5, né? Não tem jeito aqui. Esses bonecos aqui são fracos pra mim, né? São bem fraquinhos. Morre em um hit só. 6 milhões de dano aqui, cara. É absurdo. Quantas Waves eu vou ter que passar aqui? Eu acho que bastante até. Vamos até o final aqui pra ver. Será que é um hit pra cada mesmo? Pelo jeito é. Nossa, muito fácil, gente. Muito fácil. Eu acho que deve ser aquela parada de 30 Waves, né? Já tá na Wave 11 aqui e a gente só tá dando um tapa pra cada, mano. Só que o chip de autoridade deve ser uma chance bem baixa também, né? Ah, eu tenho aí ouro também, né, gente? Ó, vamos ver. Ah, o Gear de ouro também não é muita coisa, né? Opa, não pode morrer aqui não. Sai fora. Eu tenho ouro também, né, gente? Esqueci disso. Ah, eu tô me recuperando a vida. Legal, legal. Nossa, agora eu fiquei com a em ouro no meio da cara, mano. Olha isso. Nossa, mano. O que que é isso? Opa, beleza. Já foi? Fácil assim? Ah, restart. Ah, então é fácil. Sem menores dificuldades. Sem maiores dificuldades, né? Vamos ver o quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui. Vou ficar um tempo tentando. Olha, gente, eu tô começando a gostar de jogar isso aqui, viu? Porque eu já percebi que eu sou muito forte. Então eu posso fazer muitas coisas nesse jogo. Ó, e aqui eu já termino de novo, ó. Mas parece que eu vou ter que despertar V2 primeiro, tá, gente? Pelo que eu tô vendo. Porque quando eu comer a leopard, eu ainda não vou ter ela despertada. Ok, ó. Vamos terminar mais uma vez. Beleza. Será que já dropou? Dropou um ice scroll, hein? Eu acho que eu consigo despertar. O chip não foi, gente. Galera, sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando em dar uma farmadinha aqui, já que eu tenho o Gear 5. E é muito fácil de farmar. Tanto que é fácil também de farmar com a Yoro. Eu ia ali pro terceiro CIA tentar farmar realmente nos NPCs pra upar, gente. Ficar mais forte. Porque eu realmente tô interessado em ficar mais forte pra pegar as outras coisas desse jogo. Eu sei que tem várias frutas legais aqui de pegar. Inclusive, só de ficar um pouquinho nessa raid, eu já farmei mais de 100 milhões de dinheiro. Então eu vi uma possibilidade muito grande de farmar bem legal aqui, hein? Então, eu vou ficar jogando um pouquinho aqui e depois eu volto. E vamos ver o quanto que a gente vai conseguir farmar no joguinho, beleza? Vamos lá. Ok, amigos. Fui pra tudo que é lado aqui pra descobrir como farmar melhor. E eu acabei lembrando que esse jogo realmente é bem difícil de farmar. Porque eu já tô num nível bem alto aqui que começa a ficar muito lento, né? E pra chegar no CA3, eu vou precisar ter um acumulado de 25 mil de stats. Vamos calcular quanto que a gente tem no momento. No momento, a gente tem 11.459. Então eu preciso dobrar aqui os meus stats. Mas eu posso fazer aqui isso ser mais rápido se eu farmar as coisas que eu não tenho muito. Tipo arma, força e defesa e espada, né? Se eu conseguir pelo menos farmar aí 2 mil de cada, já vai ser grande coisa. E a gente consegue entrar no CA3. Eu vou levar alguns dias pra fazer isso. Porém, esse não é o objetivo principal, né? Porque eu descobri que pra farmar... Na verdade, esse é um bom objetivo, né? Mas eu descobri que pra farmar a Leopard, a gente vai precisar ir pro CA3. Só que tem uma outra forma de farmar aqui a Leopard, tá? Então, vamos voltar... Vamos voltar não, né? Na verdade, agora que eu tenho o teleporte, eu posso chegar aqui na raid. E vamos ver aqui a raid da Leopard pra tentar dropar o scroll pra pelo menos conseguir a V2 aqui. E depois a V3 tem uma outra forma de conseguir, que não é ir no CA3, mas é desibonsando graninha. Mas eu acho que eu vou ter que primeiro pegar a V2 aqui, a Leopard V2, pra pegar essa V3. Ou eu vou direto pra V3 já, eu não sei, caras. Mas parece que é... É, realmente eu vou ter que voltar pro CA1, gente. Porque aqui só tem algumas raids aqui, que não é o que eu vou fazer. Ok, vamos voltar pro CA1, então. Ok, então vamos aqui pra raid da Leopard. Caramba, mano. Ficou tudo em português aqui, ficou até a cor diferente, né? Quando fica em português. Ok, vamos pra masmorra do Leopard e vamos ver se a gente consegue tancar o boss que tem lá dentro. É muito difícil, gente. E tem um negocinho que dropa pra despertar a primeira Leopard. Mas, primeiro, vamos ver se é possível esse boss, né? Se não for possível, a gente já vai direto pra Game Pass, que eu não quero aqui brincadeira, beleza? Ok, eu acho que vai dar ruim aqui. Deixa eu já... Vai aparecer um bicho aqui muito forte. Então, deixa eu já ativar as coisas que dá pra ativar aqui. Aqui do armamento. Ai, meu Deus do céu, meu boneco. Meu boneco já tá em choque, na real, né? Meu Deus, ele tem 100 milhões de vida, velho. Nossa, essa música acho que nem pode, hein? Tira a música. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui tem engrenagem. O boss tá ali, né? Bora que o meu bichinho ficou dando risada. Será que eu consigo tancar esse boss? Ele tem 100 milhões de vida, gente. Ele tem muito mais vida que eu. Vamos lá. Ó, Giant Stomp. Será que eu tiro muito a vida dele? Eu acho que sim, vamos ver. Caminari, vamos ver. Eu vou tirar... Opa, eu acho que eu consigo derrotar, hein? Ó, Baja Hang. Ah, consigo derrotar do alto aqui, hein? Mas tem que ficar dando... Dando... Como que eu posso dizer? É, pô, né? Só Caminari e Baja Hang aqui, que é o que eu posso fazer contra ele, né? Será que ele me dá uma só na... Na beiça? Ah, eu vou ficar aqui... Ah, eu consigo derrotar ele de boa. Então, a gente precisa de um scroll que vai dropar dele. E palmas, vai dar? Ah, não, não, não. Nossa, eu tomo um hit só. Caraca, velho. Que isso? Então, deixou... Meu Deus, um hit? Ó, mas aí não tem graça, né, amigo? Eu ainda tenho duas vidas, pelo menos. Mas eu acho que eu consigo derrotar ele sozinho. Eu acho que é o ADM que tá ali, né? Tem que derrotar o ADM, cara. Mas será que chega uma hora que o gap não funciona mais, mano? Mas se esse gap não é infinito desse jogo... É, eu acho que eu vou ficar só de Baja Hang aqui no alto. Ou tem um cooldown? Eu vou ficar em cima da árvore, né? Então, beleza. A Caminari é o que pega, né? E o Baja Hang. É o que dá aqui. É o que tem pra hoje. Uma hora vai bugar aqui, né? Vamos ver. Ah, daqui dá pra atacar. Vamos ver se pega. Acho que pega. Não, não pega. Ah, não. Pega sim. Pô, aqui tá legal. Aqui tá legal pra mim. Tá legalzíssimo pra mim. Vamos ver se pega daqui. Pega? Não tem problema. Ah, eu tenho que tomar cuidado com a skill que eu vou usar, né? Então, vamos lá. É, o Baja Hang pega legal, cara. É, o que não pega direito mesmo é o Giant Stomp aqui, né? Famoso. Então, eu vou ficar de Caminari e de Baja Hang aqui em cima mesmo. Ó, consegue derrotar ele. Legal. Vamos ver o que que é ele aqui que eu não vi direito. Hum, bem que eu posso atacar pra lá, né? Ah, eu posso atacar aqui da árvore mesmo, né? Ele não me acerta. Legal. Legal. Então, tô bem aqui. Eu tiro 10 milhões dele por cada rodada aqui de ataque. Então, tá legal. Nossa, não. Ele me ataca sim, velho. Se eu moscar. Ele subiu, na verdade, né? Nossa, acho que eu não posso mais morrer, não. Agora eu vou ter que esperar o Iframe. Mas eu consigo derrotar sozinho. Apesar de não ter vida pra tancar ele, né? Mas tá legal. Pelo menos é alguma coisa. Então, eu vou ficar aqui de cima mesmo, bonitinho. Sem arriscar muito a minha vida. Ok, só mais um ataque agora. Agora dá pra ir aqui pra baixo, hein? Então, toma. Não dá. Então, toma. Kaminari. Na cara dele. Consegui derrotar. E aí, o que que conseguimos? Um milhãozinho só. Beleza, eu acho que eu não dropei nada de chip, gente. Nada de chip. Ok. Agora chega de enrolação. Chega de enrolação. Agora eu vou pra fora do jogo, porque eu confio mais com pra fora do jogo aqui, hein? E eu tenho que aproveitar pra farmar, porque parece que tá com dois X aqui a mais, né? De XP pra farmar. Então, vamos aproveitar, né? Então, ok. Fruta do leopardo avançada. Essa Game Pass permite que você converse com o treinador e pegue a fruta instantaneamente. É só comprar e pegar, cara? Olha lá. Dois mil Bobux. Já se foi lá metade do meu Bobux, né? Ai, meu Deus do céu. Galera, se vocês forem comprar Robux aqui e fizer essa mesma loucura que eu, né? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Eita, belga. Ó, 25 mil dá pra comprar? Caramba, vamos supor que você vai comprar 25 mil. Você não vai comprar tudo isso, né? Você não tá maluco. E aí você vem aqui, ó. Clique aqui e coloque o meu código. Show. É, eu vou tá ganhando alguma coisinha com isso. O Roblox me dá uma bonificação e você não perde nada. Vai aparecer minha carinha aqui. E esse é o StarCode Show, tá, gente? Agora vamos pra Leopard, que é o que vocês querem ver, né? Eu vou mostrar a Leopard pra vocês e a única coisa que eu peço em troca é que quando você for comprar Robux, use o StarCode Show. Você não vai perder nada com isso. Sério, cara. Tô falando sério com você, mano. Sério. Não vai perder nada. E agora vamos voltar para o jogo, beleza? Ok, amigos. Compramos aqui a parada toda. Será que eu não vou precisar nem comer a fruta? Eu espero que eu não precise nem comer a fruta, que aí ela fica guardadinha ali no canto e aí depois eu posso fazer uma trade com alguém e isso vai me fazer aproveitar. Ah, deixa eu colocar em inglês aqui de novo. Porque eu coloquei em português, mas agora eu tô perdido porque eu tô acostumado com um jogo em inglês. Cadê aqui? Rogital. Beleza, em Rogital a gente vai achar aqui o que a gente tem que achar. Tem um NPC aqui da ilha que ele desperta a nossa Leopardzinha direto. Só tem que achar ele agora, ó. Tem o Amoshi V2 também. Eu queria muito poder pegar essa Amoshi. Tem a Buda V2 também. Cara, tem muita coisa pra pegar nesse jogo. Por isso mesmo que eu queria farmar. Eu fiquei curioso em despertar todas essas paradas aí, ó. Tem até uma caixinha aqui pra pegar, ó. Pega a paradinha. Agora é só achar o tal do NPC. É, eu acho que ele tá ali, ó. É ele mesmo, ó. Será que ele vai fazer a gente despertar direto? Vamos conversar com ele. Ó, opa, falamos com ele. Yes. Eu consegui acesso. Ele me deu o chip da autoridade? Me deu. Ele me dá de graça, né? Ele já me deu? Ué. Ué, cara. Qual foi? Ah, eu acho que eu vou ter que comer a fruta mesmo, gente. Vamos pegar a Leopard aqui pra ver se a gente consegue comer. Eu acho que vai ter que remover primeiro. Olha que bonita a Leopard, hein, gente? Vamos ter que remover primeiro a nossa Huber, né? Como que remove aqui? É só pagar pro NPC. É com esse cara aqui mesmo, né? Vamos fazer os... Vamos ver os serviços. Quero remover Devil Fruit. 5 milhãozinhos só... Ih, tá easy, né? A gente conseguiu 10 milhões só numa raid que a gente fez ali. E agora é só comer a tal da Leopard, né? Vamos comer? Vamos ver como que ela tá? Primeiramente, né? Opa, já teleportei tudo aqui. Ok. Leopard Form. E tem o Leopard Despertado. Então, pegamos a Leopard aqui. Oh, bonito. Olha o pulinho. Olha o pulinho, cara. Não, vamos teleportar pra uma ilha aqui pra gente testar bonitinho já, né? Vamos, sei lá, pra ilha dos homens peixes aqui. Como ele combina mais? Talvez a... Vamos ver aqui. Sea Prison. Vamos ver. Pelga. Ok. É. Seria legal a gente poder aqui ativar um Haki, né? E também o Electric City. Poder usar essa Leopard Form. Beleza. Já saiu toda a forma. Olha, gente. Bonita a Leopard, hein? A Leopard desse jogo aqui tá... Tá bala. Eu acho que a gente também vai ter que ter o Rokushiki, né? Eu acho que eu tenho o Rokushiki, gente. Nem sei se a gente vai ter que... É. Pelo que eu sei, tem que ter o Rokushiki, mas... Eu acho que ele mudou o nome até, né? Six... Ah, aqui, ó. Six Style. Tá aqui, gente. Six Style. É. Eu acho que vai ter que ter isso aqui. E aí, a gente transforma. Beleza. Aqui a gente ativou o Haki, né? Ó, ativa até as pernas. Isso aqui é a mais, hein? Okugan. Diferente. É diferente. Beleza. Leopard de forma. Agora vamos pra uma... Uma ilha que combina com isso aqui. Vamos ver. Vamos na ilha da marinha mesmo? Vamos fazer ele bater nos marinheiros. Eu acho que não vai dar nem pro cheiro os marinheiros aqui, né? Deixa eu pôr uma ilha um pouco mais forte. Ice Island. Eu acho que aqui é mais forte, hein? Aqui os bichos já estão numa força legal. Eu ainda não tô acostumado com esse negócio do teleporte. Ok. Vamos ver aqui, gente. Claw Strike. É o M1, ó. Ó, ó. Vamos ver. É forte, hein? 200 mil de dano, praticamente. Bem fortinho. Esses caras já me tiram a dano, hein? Esses caras são fortes, mano. Ó, vamos ver. Fire Plectum. O quê? Essa D1 estourou no chão e queimou todo mundo. Pô, gostei. Mano, o que eu acho da hora é que tem muitos ataques, né? Muitos ataques mesmo. Victory Bird. Vamos ver. Victory Bird. P. Eita, pelga. Pô, é forte, hein? O chutão do bicho? Ah, é verdade. O dash desse jogo é W pra frente, cara. Eu acho isso muito agoniante. Apertar o W pra frente. Olha aí, ó. Plexo. Mano, nossa. 300 caras de dano. Isso aqui já é muito forte, tá? Isso porque não tá nem despertado. Ó, vamos ver o E. Tomou uma pesada. 359 mil. Legal. Ó, Rapid Fire Sting. Vamos ver. Olha. Eita, pelga. E é um ataque de barragem, pelo jeito, né? E até sumiu os caras daqui, mano. Deixa eu ir pra um outro lugar mais fácil aqui. Mais forte, né? Fácil não, né? Vamos ver o Don Flamingo aqui. O Dono do Flamingo. O Dono do Flamingo. Vamos ver esse cara aqui. Ó, tá lá o Dono do Flamingo. De novo eu quero ver esse Fire String. Vamos ver? Fire String. Olha. Machuca, hein? Machuca o homem, cara. Ó, soro Assault. Vamos ver. Eita. 2 milhões de dano. Mas peraí. Essa fruta aqui tá mais forte que o Gear? Tá mais forte que o Gear? Gear, gente, que isso? Six King Gun. Vamos ver? Caraca, mano. Que isso, cara? Olha o par de forma. Beleza, voltou. É, gente. Caramba, tá muito forte. Que isso? Mano, vamos pegar a despertada agora que eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabem como que tá essa parada. Vamos ver. Olha o par de V2 aqui. Caramba, mano. Incrível, cara. Ok, tem todos os final aqui já. Ó, final Buda, final Ice, final Mochi. E tem esse cara aqui. Esse cara aqui eu precisava do chip da autoridade, né, gente? De qualquer forma, ó. Ah, é o outro. Esse aqui, gente, ó. É esse aqui, ó. Vamos ver, ó. Legal, legal, legal. Pegamos. Pegamos e ainda tem a full form. Peraí. Eita, moleque. Caraca, véi. Peraí, peraí, peraí. Que que é isso, mano? Pô, o bicho é sinistro, hein? Que que é isso? Caramba, que que é... Eu virei o bicho sem querer virar. Peraí, mano. Ó, volta. Ah, se eu der o M1, ele já transforma. Independente se eu quiser ou não, ó. Eita. Olha aí, ó. Haki do Conquistador, isso aqui? Eita, bicho. Peraí, cara. Peraí, eu vou ter que testar NPC forte isso aqui. Esses carinhas aqui não são o suficiente. Vamos entrar no multiverso? Eu acho que no multiverso a gente consegue. Peraí. Ah, ativei o Haki da Observação sem querer. Mano, eu só queria clicar no NPC, velho. Para de ativar a transformação, cara. Nossa, pelo menos a gente viu a primeira Leopard. Ah, era só ter pegado o chip da autoridade, galera. E, sinceramente, eu não sei se era tão difícil, não. Mas tinha uma outra forma ali, né? O Awakened. Mas, caramba, cara. A gente podia ter pegado na raça isso aqui, eu acho, viu? Apesar de que é bem difícil pegar esses crew. Ok, a gente chegou no multiverso. Deixa eu carregar tudo aqui. Tá cheio de maluco, mano. Será que eu consigo enfrentar alguém? Ok. Vamos ver a de Jujutsu? Eu já vi? Eu acho que não vi a de Jujutsu, gente. Não vi a de Jujutsu. Tem cara aqui, ó. Eu não vou brincar com esses caras não, hein? Olha a cidade que bem louca. Eu sei que no terceiro mundo tem Egghead. Só que eu não consigo entrar lá, gente. Infelizmente. Eu acho que eu vou colocar o estilo elétrico aqui. Porque o estilo elétrico, ele tem uma paradinha legal aqui, ó. Ele tem um raiozinho que eu acho que dá mais dano aqui quando a gente aperta. Vamos ver todos os ataques agora, tá? Vamos ativar o haki. Caramba, eu fiquei bem empolgado com isso aqui, gente. Vamos ver. Midland. Eu vou sair de onde tem gente. Não pode ser que atrapalhe. O que é Midland? É do que isso aqui, gente? É de Bleach? Qual que é? Ok, vamos ativar o nosso leopardo brabo aqui, mano. Olha só, mano. Olha que negócio sinistro, hein? God Hand. Deve ser uma Rage, né? Tem umas espadas aqui no chão que deve ser algum tipo de despertar. Eu acho que aqui não tem nada nessa ilha, hein? Então vamos pra Konoha, cara. Tem ilha de Naruto aqui. Ah, vamos amassar os Naruto. Olha essa Konoha. Olha! Gente, tá legal isso aqui. Não tem nada. Só tem um Narutão aqui. Ixi, esse Narutão aqui não deve ser brincadeira de criança. Vixe, até com medo, cara. Vamos tentar dar um M1 nele pra ver. Nossa, Narutão. Que isso, Narutão? Ô, Narutão. Calmou, cara. Calmou. Não, não. Ô, Narutão. Ah, isso aqui deve ser de Bleach. Que isso, Narutão? Aí você não deixa nem eu testar. É errado. Ok, vamos ativar os hacke. Eu acho que não sei se adianta alguma coisa, né? Hacke essas paradas. Pelo menos vamos ter uma noção aqui, ó. O M1, gente, ó. M1. Olha, já derrubou os caras, hein? Ou só o M1 aqui já derruba os caras do multiverso. Olha isso, ó. Vamos ver? 308 mil de dano só no M1, mano. Só no M1. É, eles... Esses aqui são fortes. Caramba. Agora vamos ver aqui Hand Pistol. Opa, tem um carinha aqui, ó. É amigo? Eu vou perguntar se eu posso testar nele, né? Tá ficando de noite aqui, mano. Vai ficar escuro, mano. Eu queria que ficasse escuro. Eu aumento... O que que é o aumento de status aqui? Vamos ver. Quando eu ataco esses carinhas. É só fruta mesmo? Ah, tá aumentando defesa que eu tô tomando. Nossa, tomei muito dano. Cara, eu queria muito mostrar pra vocês isso aqui bonitinho, né? Que já tá ficando de noite. Eu vou pro segundo mundo mesmo. Acho que dá pra mostrar melhor. Ok, cheguei numa ilha qualquer aqui. Deixa eu ativar as paradas. Só pra garantir que... Eu não sei se isso aqui vai garantir alguma coisa. Ok, aqui tá bem de dia. Então dá pra gente ver legal aqui. Ah, essa ilha eu tô ligado já. Ó, a gente tem o M1zinho. Vamos ver, ó. Isso aqui machuca bem os caras, hein, ó. Dá pra ver que aqui tira bastante vida se a gente ficar girando aqui. Nossa, no multiverso dá 2 milhões aqueles NPCs lá. Isso aqui não dá porcaria nenhuma se for ver, né? Lá cada um dá 2 milhões. Então é bem mais forte. Só que aqui eu tô demorando pra derrotar esses caras, hein? Caramba, ó. Tem o General K9 ali. Que isso, o General K9. Ai, 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 mano. O General K9 é complicado, cara. Não posso falar nem isso, né? Não devia nem estar falando isso. Ó, vamos lá. Hand Pistol. Vamos ver o quê? É o primeiro ataque, gente. Caraca, mano. No acumulado ali deu 21 milhões. Com a força que eu tenho, gente. Imagina se eu sou forte nesse jogo. Olha esse quê. Parece um ataque de haki do Conquistador, velho. Caramba, mano. Você é louco. Ô, Odição. Deixa rolar aí esses ataques, hein, velho. Deixa rolar. Deixa rolar. Olha isso, gente, ó. Olha. Caraca, moleque. Caraca. E, ó, e é o cooldown do negócio. É, nossa. Absurdo. Ó, eu não tô gostando muito dessa ilha, não. Vou pra outra que eu tô achando aqui muito fechadinho, né? Vamos pegar uma ilha mais abertona. Vamos ver? Ó, aqui deve ter um boss, né? Eu acho que é melhor de testar. Nossa, mas esse boss aí deve ser embaçado de erro. Meu amigo, deve ser embaçado esse carinha. Vamos dar uma olhadinha, ó. O quê de novo, ó? Agora é bom que aqui a gente testa em um só, né? Vamos ver o quê? 3 milhões de dano, né? Ele não tira tanta vida de mim, né? Então, 3 milhões de dano dá pra testar legal, ó. Deathclaw, vamos ver, ó. Barragem. Mano, mais 3 e 400. Eu acho que isso aqui tá mais forte do que o Gear, hein? Tá mais forte, gente. Eu só não sei se tem o mesmo alcance, né? Esse é o problema. Ó, Deathclaw. Cara, tá muito absurdo. Cada um tá dando 3 milhões, ó. Agora, Rank Yaku Han. Vamos ver? O R. Opa, opa, opa. Eita, Pelga. É de barragem. Só que tem que pegar direito, né? Eita, Pelga. Que doidera é essa? Bugou tudo. Que loucura é essa, mano? Nossa, mano. Nossa. Estranho, estranho o que aconteceu aqui. Mas beleza, não tem problema. Vamos ver aqui, ó. O R. Vamos ver de novo, agora. Ah, agora sim. Caraca, olha aí. Quantidade de dano. Eita, Pelga. Continua. Continua. Não para. Não para. Mano, tá muito bugado, mas... Mano, forte. É forte. Não tem o que falar. Eu tirei metade da vida dele já. E agora, Leopard Proud. Ah, ele sai correndo feito maluco. Nossa, olha o tamanho do range disso. Que isso? Ô. Eita, Pelga. Olha o tamanho do range do ataque, ó. Ele sai correndo e estourão. Sai correndo e estourão. Olha lá. Estourão. De longe pega. Ah, não... É, pega, pega. O bagulho pega, cara. Ó, um Lichard Hokugan. Vamos ver. Gzão. Segurou. Atacou 4 milhões de dano. Caraca, moleque doido. Isso aqui é loucura, cara. Isso aqui tá melhor que o gear, hein? E agora? Feirar o extinct. Isso aqui vai... Eita. Ele ficou mais... Ele ficou mais brabo. Que isso? Seis... Seis... Dobrou o dano? Seis milhões? Seis milhões no quê? Seis milhões e oitocentos? Acabou. Acabou o jogo. E será que eu consigo ficar nessa forma por mais tempo? Vamos ver o Sengoku agora. Será que eu consigo ficar nessa forma por mais tempo, cara? Mano, isso aqui... Nossa senhora. Vamos ver aqui, ó. O G. Pei. Oito milhões de dano. Onze milhões de dano no total, cara. Nossa. E dá pra ativar ele toda hora, pelo jeito. Caraca, mano. Seis milhões. Nossa. Tá absurdo, cara. Tá absurdo. Com essa ativação aqui, gente... Aquela raid que a gente tava fazendo, a gente acabava com o cara em pouco tempo, né? E o melhor de tudo, gente, a gente pode usar o Haki da Observação com ele, né? Nem toda fruta a gente consegue usar o Haki da Observação, tá? Então isso aqui é realmente diferente, cara. É realmente diferente. Eu tenho que upar o meu Haki da Observação também, que faz diferença. É realmente diferente, cara. Nossa. Ficou muito God. E muda os ataques, parece, também, tá? Então vamos ver de novo. Vamos ativar o Extinto. Ó o Q. Eu acho que mudou o ataque, hein? Pelo menos o R aqui mudou, ó. O R. Vamos ver. Que é o ataque de barragem. Eu acho que mudou um pouquinho. Mudou? Mano, a dificuldade que eu tive pra derrotar o Sengoku com o Gear 5 foi muito grande. Aqui foi em poucos segundos, mano. Poucos segundos a gente derrotou o Gear 5. Vamos ver. Blacksmith House V2. Não faço nem ideia que ele é essa. Deve ser ele a nova. Acho que é... Caramba, cara. Tem um doidão aqui também. Caramba, cara. Será que eu consigo derrotar ele? Consigo. Nossa, ele é forte, hein? Pô, eu tô derrotando outra coisa aqui, que não é ele. Nossa, ele vai me atacar. Ele vai me atacar. Ai, meu Deus. Chegou o momento. O momento da batalha. Vamos, vamos. Então vamos, cara. Será que dá pra atacar ele? Ué, bugou no chão. Não dá pra atacar ele. Mano, isso aqui tá muito apelão, cara. De verdade. Nossa, mano. E o cooldown desse aí, fera, é o Stinked. É mais ou menos como se você tivesse o tempo inteiro com ele ativado. Caramba, eu tô muito feliz com isso aqui, velho. Na moral. Na moral, dá vontade até de jogar agora. Porque eu tô me sentindo poderoso, velho. Super poderoso. Será que entrar numa raid dá legal? Mano, eu tô me sentindo super poderoso. Vocês não estão ligados, ó. Esses caras morrendo com o hit só. Não, eles não morrem com o hit só, mas... Nossa, mano. Poderosíssimo, cara. Sobe a preview. Vamos ver. Eu acho que aqui, essa... Ah, esse lugar aqui é o lugar que parece que você é um... Tipo, de olhar, assim, parece ser um dos melhores lugares pra farmar. Porque tem muito NPC, ó. Olha o outro NPC que tem aqui. Caramba, esse negócio de teleporte foi muito bom também. Mano, vale muito a pena essa Leopard, hein? Vamos ver o G. Pei. Mano, 100 milhões de dano. Porque tem muito boneco aqui, velho. Ah, mas pelo amor de Deus. Vocês não precisam me humilhar assim, hein? Nossa, mas esse cara tá forte, hein? Esse cara tá fortinho. Não humilha assim não, papai. Nossa, gente. Tô gostando muito, viu? Nossa, eu nunca gostei tanto de uma fruta aqui nesse jogo, tá? Ó, Leopard Pro. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Ó o range, ó. Pei. 38 milhões no total, hein? Só que esses caras são muito fortes pra mim. Gente, adorei. Eu queria jogar mais. Eu quero ver se eu consigo farmar mais aqui nesse jogo, tá? Então, deixa o like de vocês aí embaixo. Eu vou tentar ir pro terceiro C, que eu sei que lá tem Egghead aí, que é novo, né? E comentem aí que conteúdo que vocês querem ver mais eu fazendo aqui no canal, tá? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau.